Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago aqui pra mostrar pra vocês mais uma encomenda maravilhosa e dessa vez eu trago aqui um jogo de banheiro de 3 peças, um modelinho lindo, lindo, lindo pessoal um modelo fácil, rápido e muito, muito econômico. Daqui a pouquinho eu vou passar pra vocês o peso desse jogo de banheiro pra vocês verem aí como realmente é um modelo bem econômico pessoal, vale super a pena a gente confeccionar esse modelinho eu vou deixar pra vocês todas as informações dele aqui durante o vídeo, eu vou passar pra vocês o peso, medidas, sugestão de venda dependendo de região para região. Por enquanto só tem vídeo aula do tapete, mas em breve com fé em Deus eu vou gravar pra vocês o passo a passo do tapete, a tampa do vaso e do encaixe do vaso então já te convido a ficar aqui comigo até o finalzinho desse vídeo pra você não perder nadinha mas antes de tudo isso eu quero convidar a todos que ainda não é inscrito aqui no meu canal a se inscrever ativa também o sininho das notificações no modo todos, porque dessa forma toda vez que eu trazer aqui pro canal um vídeo novo o youtube já te notifica em primeira mão, deixa aí também o teu joinha e o teu comentário que é muito, muito importante aqui para o meu canal e muito obrigada a todos vocês que estão aqui comigo todos os dias, meu muito obrigada e a você que é novo aqui no meu canal, você que tá chegando agora, seja muito, muito bem-vindo é uma alegria ter vocês aqui comigo essa cliente aqui pessoal, ela entrou em contato comigo e ela tinha comprado um jogo de banheiro que era desse modelo aqui, só que em outra combinação de cor quando essa encomenda chegou na casa dela, ela gostou demais desse jogo aqui e aí ela pediu pra mim confeccionar outro do mesmo modelo e da mesma cor do que ela me comprou só que aí pessoal, antes de eu começar a produzir a encomenda dela ela mandou mensagem novamente pra mim e ela pediu pra mim mudar as cores do jogo de banheiro aí ela escolheu essas três cores aqui e super combinou pessoal, super combinou ela arrasou na escolha aqui do pedido dela ela pediu pra mim confeccionar o jogo de banheiro com o rosa claro da crochética o vermelho scarlet e o barbante cru essas foram as cores que eu utilizei pra confeccionar aqui o meu jogo de banheiro lembrando que todos os materiais é materiais número 6 então todos os barbante é barbante número 6 usei a minha agulha 3,5mm também pra confeccionar as minhas peças eu vou deixar pessoal aqui na descrição do vídeo o número da fábrica dos barbantes da crochética pra você que deseja comprar os seus materiais direto da fábrica o número eu vou deixar na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário eu vou deixar pra vocês o link do vídeo da promoção deste mês lá da fábrica dos barbantes da crochética lembrando que se vocês entrarem em contato com eles e utilizar o meu cupom vocês ganhem brinde nas promoções que tem ativa lá na fábrica o meu cupom do mês de julho é hashtag juliodomingas eu vou deixar aqui na tela também pra vocês conferirem aí o número da fábrica dos barbantes da crochética caso você não queira assistir o vídeo dá uma olhadinha aí pessoal que na tela aqui eu vou deixar pra vocês o número da fábrica e aqui no outro cantinho eu deixo pra vocês o meu cupom e se você estiver assistindo esse vídeo mais pra frente não tem problema vocês podem entrar em contato com a crochética e se tiver alguma promoção ativa no momento que você estiver assistindo esse vídeo você utiliza o cupom conforme o mês que você estiver assistindo o vídeo pessoal, o meu cupom deste mês é hashtag juliodomingas porque nós estamos no mês de julho então você usa o cupom conforme o mês que você estiver assistindo esse vídeo e aí quando vocês me mandar mensagem pra eles basta você se pedir me envia aí os catálogos com as promoções que tem ativa que eles enviam pra vocês com toda certeza agora que eu passei essas informações pra vocês eu vou pesar aqui o meu jogo de banheiro e em seguida eu já mostro ele pra vocês a primeira peça que eu vou pesar aqui pessoal é o tapete da tampa do vaso esse tapete ficou com o peso de 305 gramas de barbanto da tampa do vaso o próximo é o do encaixe do vaso que ficou com o peso de 224 gramas de barbanto e a nossa última peça que eu vou pesar aqui é o tapete maior que ficou com o peso de 319 gramas de barbanto pesando aqui o jogo completo as três peças eu precisei aqui pessoal de 866 gramas pra confeccionar esse jogo de banheiro menos de um quilo de barbanto pra gente confeccionar três peças minha gente, até super econômico né super econômico então esse aí foi o peso dele 866 gramas de barbanto e vamos lá que agora eu vou mostrar pra vocês o modelinho de hoje essa minha cliente me surpreendeu pessoal com esse pedido dela ela escolheu aqui as cores e essa combinação aqui ficou muito, muito linda pessoal ela arrasou demais na escolha do modelo e das cores também aqui pessoal pra dar aquele toque todo especial eu coloquei a minha etiqueta as minhas etiquetas são lá da Old Design eu deixo pra vocês na descrição do vídeo o contato aí deles pra vocês que querem adquirir eles produzem etiquetas em couro e em acrílico em várias cores e modelos e quando vocês entrarem em contato com eles fala que viu aqui no meu canal porque se você falar que viu aqui você ganha surpresa maravilhosa aí na sua compra a minha cliente pessoal escolheu essas três cores lindas né que é o rosa claro o vermelho scarlet e o cru e super combinou pessoal super combinou ficou muito lindo o nosso modelo de hoje é o tapete modelo celeste eu tenho vídeo ao desse tapete aqui no meu canal vou deixar pra vocês na descrição do vídeo o link do passo a passo do tapete pra vocês que querem confeccionar eu quero muito pessoal trazer aqui pra vocês o passo a passo do tapete a tampa do vaso e do encaixe do vaso mas em breve com toda certeza eu vou gravar pra vocês o tapete da tampa do vaso encaixe do vaso e eu quero muito também trazer pra vocês o passo a passo da passadeira desse modelo porque é muito lindo eu vou deixar aqui paradinho pra vocês que desejam tirar aquele print maravilhoso pra vocês se inspirarem no modelo na combinação de cor pode ficar à vontade e pode printar bastante a tela e já vai me contando aí nos comentários vocês gostaram dessa combinação de cor pessoal vocês gostaram aí dessa combinação porque eu tô apaixonada e quero fazer esse tapete aqui em várias cores esse tapete aqui ele ficou de comprimento com 71 cm de comprimento por 51 cm de largura esse foi o tamanho que esse tapete ficou e a próxima peça que eu vou mostrar pra vocês é o tapete da tampa do vaso que ficou maravilhosa pessoal essa peça aqui tem um caimento muito, muito, muito lindo olha só o caimento dessa peça olha só isso minha gente ficou incrível o resultado dessa peça aqui da tampa do vaso e esse aqui pessoal da tampa do vaso ficou com 61 cm de comprimento 61 por 50 cm de largura eu vou mostrar pra vocês a parte de trás aqui dessa redinha aqui da tampa do vaso como ficou eu fiz desse jeito pessoal com as correntinhas pra amarrar porque o primeiro né que essa cliente aqui comprou foi desse jeito com as correntinhas eu gosto bastante de fazer aqueles 100 correntinhas mas aí como o primeiro que eu fiz pra ela tem essas correntinhas então eu resolvi fazer igualzinho o primeiro aqui nas correntinhas pessoal eu coloquei a pérola número 8 aqui pra finalizar e ficou desse jeitinho aqui a redinha aqui da tampa do vaso e a próxima peça que eu vou mostrar pra vocês é essa peça aqui do encaixe do vaso olha que lindo que ficou pessoal ficou maravilhoso o resultado dessa peça e esse aqui ficou com 56 cm de comprimento 56 por 50 cm de largura esse aqui foi o tamanho desse aqui do encaixe do vaso agora eu vou mostrar pra vocês o jogo completo as três peças e já passo pra vocês a sugestão de venda e já preparar aí o seu coração pra você se apaixonar completamente por esse jogo de banheiro e por essa combinação de cor maravilhosa esse aqui pessoal é o nosso jogo de banheiro modelo celeste eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo o link do passo a passo do tapete maior que é a videoaula que eu tenho disponível aqui no canal pra vocês e em breve eu trarei pra vocês a videoaula do encaixe do vaso e da tampa do vaso eu preciso finalizar primeiro aqui as encomendas pra mim poder né trazer aqui pra vocês o passo a passo desse belíssimo jogo de banheiro eu tenho recebido bastante pedidos aí de vocês pedindo pra mim trazer o passo a passo desse jogo de banheiro e aguarda pessoal porque em breve eu trarei pra vocês com toda certeza o passo a passo desse jogo maravilhoso me conta nos comentários vocês gostaram pessoal dessa combinação de cor vocês acharam que combinou porque eu tô apaixonada achei que super combinou as três cores juntas né esse vermelho scarlet da crochética tá maravilhoso muito muito lindo pessoal esse vermelho tá e agora eu vou passar pra vocês uma sugestão de venda mas como eu sempre falo pessoal sugestão de venda depende muito muito de região pra região também depende muito do valor que a gente paga ali no material e principalmente o tanto de tempo que a gente passa de confeccionar a peça a minha sugestão de venda pra esse jogo ele pode ser vendido tranquilamente de 120 a 150 reais dependendo aí de região para região essa é a minha sugestão de venda pra ele de 120 a 150 reais mas é lógico pessoal que é só uma sugestão de venda se você confeccionar um jogo assim e conseguir vender por mais glória a Deus é uma bênção e se você confeccionar e ver que compensa vender por um valor abaixo do que essa minha sugestão de venda tudo bem também pessoal tá tudo certo esse aqui foi o nosso vídeo de hoje muito muito obrigada pela companhia de todos vocês fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal e a gente se vê